Bom dia. Bom dia, turma. Tudo bem? Deixa eu pôr meu fone de ouvido aqui para escutar o que vocês estão falando. Bom dia. Bom dia. Todo mundo está me vendo e me escutando? Bom dia, sim. Dá para ouvir e escutar. Ouvir e ver, né? Sim? Não? Alguém, por favor, diga algo só para ver se meu áudio está funcionando. Está ouvindo aí? Eu não estou escutando, Guilherme. Espera aí. Fala de novo. Está ouvindo agora? Agora estou escutando. Maravilha. Beleza. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todo mundo, como é que está o frio aí? Todo mundo embaixo das cobertas. Não é mesmo? Gostoso. Bom dia. Está gostoso o friozinho aqui. Aqui em Rio Claro agora, não sei onde vocês estão, mas aqui em Rio Claro está 9 graus. Está uma delícia. Cafézinho quentinho. A aula de Física para esquentar a cabeça também. A gente esquenta o corpo e a cabeça na aula aqui. São Paulo 7. Está melhor que aqui já. Quanto mais frio, melhor. Beleza. O pessoal está tendo aula da outra matéria ainda? Não, já acabou? Já teve, já finalizou. Nem teve aula. Então, beleza. Então, ok. Vamos lá, então. Vamos começar. É 5 graus aí, onde a Beatriz está. Aí sim, hein? Aí, vi vantagem. Bom, vamos começar aqui. Na terça-feira, a gente falou um pouquinho da cinemática da rotação. A gente viu aí as variáveis de posição angular, velocidade angular e aceleração angular. E algumas relações ali em derivadas, em integral, ali para essas três variáveis de rotação. E hoje a gente vai fazer uma análise vetorial dessa cinemática da rotação. A análise vetorial é um pouquinho diferente, mas no fundo ela é aí similar ao que a gente tinha na cinemática linear. Vamos lá, então, entrar aqui com a nossa aula. Então, só para relembrar, a posição e o deslocamento angular que nós vimos na terça-feira, sempre aí utilizando uma reta de referência, que é perpendicular ao eixo de rotação, o eixo de rotação aqui está saindo do plano do papel. E aí, de acordo com essa reta de referência, eu meço ali o ângulo que ela está fazendo com o semieixo x positivo. Então, eu tenho aqui no instante T1 um ângulo θ1 e no instante T2 um ângulo θ2. A variação desse ângulo aqui, que é o meu Δθ, ele vai me dar aqui o deslocamento angular, θ2 menos θ1, ou ângulo final menos ângulo inicial. Lembrando sempre que o deslocamento no sentido anti-horário, ele é positivo e o deslocamento no sentido horário, ele é do tipo negativo. A gente viu isso aí na terça-feira. E a relação entre as variáveis linear e angular, que é o meu deslocamento linear, é essa daqui, ΔSrΔθ, que é o nosso comprimento de arco de ângulo. Então, eu consigo medir aí qual é a abertura angular, de acordo com o raio e de acordo com a variação de ângulo. Bom, a gente viu essa ideia aqui do deslocamento angular, mas será que isso é uma grandeza vetorial? Será que eu posso estar relacionando o deslocamento angular com o vetor? A resposta é não. Por quê? Porque rotação de ângulos aqui, elas não comutam, é o que a gente chama aí de não comutação. E essa não comutação, elas não configura aí como sendo uma transformação linear, como sendo aí um espaço vetorial. Então, por exemplo, se você tem duas rotações em eixos diferentes, eles fornecem diferentes configurações na ida e na volta. Deixa eu pegar um livro aqui, um pedaço de papel. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Uma bagunça da minha escrivaninha aqui, que eu preciso limpar. Achei. Uma revista de cerveja, né? Olha só que maravilha. Então, deixa eu mostrar primeiro para vocês aqui, ó. Mas imagina aqui que você tem um livro, né? E esse livro aqui, ele vai ser rotacionado, ok? E aí, ó, eu rotaciono ele no eixo X e o que acontece? Ele fica nessa configuração. Então, aqui a rotação foi no eixo X. Depois eu rotaciono ele no eixo Y e ele fica nessa configuração aqui, ó. Se eu fizer o caminho inverso, né? Que é justamente eu rotacionar primeiro no Y, né? A partir aí da primeira condição inicial, eu chego nessa configuração. E depois se eu rotacionar no X, a minha configuração final é diferente. Então, eu tenho aí justamente a ida não equivale à volta, tá? Então, a gente fica aí com uma configuração que não é vetorial, né? Se eu fizesse, por exemplo, uma escalar, né? Uma escalar não, uma retangular. Olha só como a retangular funciona bem. Se eu tiver aqui eixos X e Y. Imagina que eu tenho aqui um ponto A e um ponto B. Certo? Então, se eu faço o caminho aqui, ó. X, depois Y. Eu posso fazer o caminho contrário, né? Eu posso fazer aqui Y e depois X. Eu chego no mesmo lugar, né? Então, o deslocamento linear, né? Ele obedece que se eu faço A, B. Ele é equivalente, né? Ao deslocamento aí, B, A, né? Ou XY, né? No caso aqui. Ele é equivalente a YX. Então, eu posso dizer que essa grandeza aqui, que é o deslocamento linear, ela é comutável, né? Não importa o caminho que eu escolha aí, eu chego no mesmo lugar. Para rotação, isso não vale. Então, o meu deslocamento angular não é vetor, justamente aí porque ele não obedece, né? Essa relação de comutação entre rotações sucessivas de ida e volta. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, gente? Pegaram a ideia? Ok. Então, nosso deslocamento angular não é vetorial. Velocidade angular, agora, né? Nós vimos aí na terça-feira, né? Que a velocidade é sempre dada aí pela variação do ângulo no tempo, né? Δθ, Δt. Ou se eu tiver uma notação diferencial dθ, dt, né? Medida aí em RPM ou radianos por segundo. E eu posso escrever, né? Essa velocidade angular, né? De maneiras aí em torno da frequência, em torno do período também. Por isso aqui a gente viu lá na terça-feira. E a velocidade angular, será que é vetor? Como é que eu classifico ela como vetorial? Ela, sim, é um vetor, porque a velocidade angular, ela depende do eixo de rotação. Então, aqui, para a gente vai estar valendo o que eu chamo de regra da mão direita. Então, imagina aqui, ó. Essa engrenagem, né? Ela está rotacionando nesse eixo aqui. Se ela rotaciona no sentido anti-horário, né? Eu faço com a minha mão um movimento aqui de rotação anti-horário. Ao longo do eixo de rotação, o meu polegar, ele se alinha com o eixo de rotação. Então, se o meu polegar está para cima, aqui, certo? O meu é a rotação anti-horária positiva. Eu posso dizer que esse ômega, aqui, ó. Nesse aqui for um eixo y, por exemplo. Né? Esse ômega, ele é um vetor ômega j chapéu, né? Medido aí em radianos por segundo. Justamente porque ele está apontando para cima. Se esse aqui, de novo, for o meu eixo y, agora, a minha rotação é do tipo horária, né? Rotação horária, o meu polegar aponta para baixo, para os meus dedos fazerem aí o sentido de rotação da engrenagem. E aqui, esse ômega, ele pode ser dado como menos ômega j chapéu radianos por segundo. Então, quem define o vetor velocidade angular é o eixo de rotação. O ômega vai ser sempre definido em cima do eixo de rotação. O ômega, então, é definido, já tinha escrito isso no slide, né? No eixo de rotação. Essa é a nossa ideia aqui. A mesma coisa aqui, se esse eixo for o z, por exemplo, aí o meu ômega aqui, ó, ele fica um ômega de k chapéu. E aqui, se ele for negativo, né? Vai ficar um ômega igual a menos ômega de k chapéu. Então, sempre o eixo de rotação vai estar definindo aí quem que é o meu vetor velocidade angular. O módulo é o próprio ômega, né? A medida aí, né? Deslocamento angular em termos do tempo. Mas o vetor, né? A direção e sentido vai ser dado por horário ou anti-horário, né? E a direção, né? Em relação ao eixo de rotação. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, o nosso ômega é um vetor, né? Ômega aí, é vetorzinho. E existe uma relação, né? Entre a velocidade angular e a velocidade linear, né? Então, quando a gente discute movimento circular, eu vou ter uma relaçãozinha que o v é igual a ômega r. Como é que essa relação ocorre, né? Então, se eu pegar aquela relaçãozinha aqui do ΔS, né? Do comprimento de arco de ângulo, é o nosso rΔθ, né? Se eu dividir todo mundo pelo tempo, ΔT e ΔT, esse termo aqui, ó, ΔS por ΔT é a minha velocidade. O raio continua. E Δθ por ΔT é o meu ômega. Então, eu tenho uma expressão v igual a ômega r, ou r ômega, né? Que descreve a velocidade linear. Só que, quando eu faço análise vetorial, as três quantidades aqui são vetores, né? A velocidade linear é um vetor. O ômega, a gente acabou de ver, é um vetor. E o r, né? Que seria aí o meu vetor posição, ele também é um vetor, né? Então, existe aí uma relação de três vetores, né? Então, se um vetor é produto de outros dois vetores, isso aqui só pode ser um produto vetorial, né? Então, a minha velocidade linear, ela é ômega vetor r, né? O r aí seria o meu vetor raio, né? Perceba aí que ele sai da origem, como se fosse um vetor posição, né? O vetor posição, ele sempre tem início na origem, né? E final aí, num ponto do meu corpo, certo? O vetor velocidade linear, ele é sempre tangente à trajetória, né? Então, se essa engrenagem aqui, ela está rotacionando no sentido anti-horário, o vzinho aqui é tangente à trajetória, e o ômega está no eixo de rotação, que seria aqui o eixo z. Então, tem essa relação aqui de ortogonalidade, né? Entre os três vetores. Ômega é ortogonal a v e ortogonal a r. Os três vetores aqui, eles obedecem aí a ortogonalidade mútua entre si. E se eu abro, né? Esse produto vetorial, né? Lembrando aí que o módulo do produto vetorial é sempre módulo de um vetor, módulo do ângulo vezes o seno, né? Entre eles. Como eles são ortogonais, né? Aqui no caso, ômega e r vão ser basicamente aí sempre ortogonais. Eu vou ter que essa relação de seno de 90 vai valer 1, né? E aí o módulo da velocidade vai ser sempre ômega r. Então, essa é a relaçãozinha aqui entre velocidade linear e velocidade angular. Note que quem faz a conexão entre as variáveis é o raio, né? Então, quando eu tinha aqui delta s é igual a r delta teta, né? Que era o nosso comprimento de arco de ângulo, quem faz a conexão entre a variável linear e angular é o raio. Aqui, de novo, quem faz a conexão entre a variável linear e a variável angular é o raio, né? Então, eu tenho aí essa relação de ortogonalidade e do produto vetorial entre V e ômega r. Beleza, galera? Tudo bem? Está dando para pegar a ideia? Sim, professor. Alguma dúvida por enquanto? Ana Beatriz, Beatriz, Caroline, Gabriel, Gabriela, Henrique, Cauã, Maxwell, tudo certo? Maravilha, jovens. Ok, beleza. Professor, deixa eu te perguntar. Vamos supor que no exercício ele dê as coordenadas da velocidade linear e dê as coordenadas do vetor deslocamento. Aí ele pede as coordenadas do vetor ômega. Aí teria que fazer aquele determinante lá? Isso, exatamente. Então, você vai fazer aqui o i, o j e o k, certo? Para estar fazendo aí as multiplicações, né? O seu v, né? Aqui, ele seria, no caso aqui, né? Ômega x, ômega y, ômega z, né? Rx, ry e rz. Você calcula o determinante e iguala a velocidade. Agora, se a incógnita estiver aqui no meio, aí você tem aí que manipular os termos, né? Para estar encontrando, né? A parte do determinante, ela funciona, né? Ela é tranquila. Mas se muitos dos termos são zero, né? Ali, se, por exemplo, o ômega estiver em um único eixo e o rio estiver em um único eixo, você pode fazer a multiplicação direta, né? Na distributiva ali. Lembrando da multiplicação entre os versores, né? Sempre que o versor multiplicar vetorialmente com ele mesmo, né? I vetor i dá zero, né? j vetor j dá zero, k vetor k dá zero. E a relação dos cruzados, né? I com j dá k, j com k dá i, né? Se você fizer no sentido contrário, né? K com j menos i e assim por diante, né? Então, o produto vetorial no determinante, ele é lindo, funciona maravilhosamente. Só que é muito mais fácil se você tiver aí apenas uma componente para cada vetor, né? Em vez de você jogar no determinante, você calcula direto via distributiva. Tudo bem? Sim, sim. Beleza. Ok? Beleza? Tá. Então, tá bom. Em relação à aceleração agora, né? Então, a aceleração, a gente viu ontem, né? A aceleração angular alfa, ela é a variação de ômega no tempo, né? Ou a derivada de ômega no tempo, né? Se eu tiver aí uma aceleração instantânea. Medida em radianos por segundo ao quadrado ou revoluções por segundo ao quadrado. E essa aceleração angular também é um vetor, né? Então, ela vai ser dada aí de maneira de ômega dt ou delta 2d2θ dt2, né? E ela é também dada em cima do eixo de rotação, né? Alfa aí é dada pelo eixo de rotação. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, né? Aqui eu vou ter aqueles tipos de movimento, se o movimento é acelerado ou se o movimento é retardado, né? Então, olha aqui, ó. Alfa e ômega estão no mesmo sentido. E direção, né? Se aqui for no estilo y, então aqui, no mesmo sentido, a rotação é acelerada. Então, aqui o meu ômega, ele é um ômega de j e o meu alfa, ele é um alfa de j. Lembrando aí, né? Que se eu tiver velocidade e aceleração no mesmo sentido, eu tenho um movimento acelerado. E aqui, né, ó, ambos estão para cima no eixo de rotação. Então, isso é uma rotação do tipo anti-horária. Se eu tiver ambos aí no mesmo eixo, né? Esse aqui foi o nosso eixo y. Novamente. Aqui, ó, alfa está para baixo e ômega está para cima. Então, o meu ômega, ele é um ômega de j positivo e o meu alfa, ele é um alfa de menos j. Aqui eu tenho uma rotação retardada, né? Anti-horária retardada, porque o alfa está na direção contrária do ômega, né? Como se eu estivesse freando aí o meu movimento. Então, eu tenho aí a caracterização, né? São quatro tipos de movimento, né? Aqui eu tenho todos os movimentos possíveis. Então, olhando aqui, ó, nessas figuras, né? Então, ômega e alfa na mesma direção e no mesmo sentido, eu tenho um movimento acelerado. Ômega e alfa na mesma direção e em sentidos opostos, eu tenho, então, movimento retardado. Então, olha aqui para esse disco, né? Então, ômega para cima, alfa para baixo. Ômega para cima, movimento anti-horário. Alfa para baixo, sentido contrário de ômega, retardado. Ômega para cima, anti-horário. Alfa junto para cima aqui também, movimento acelerado. Então, eu tenho os dois casos aqui, né? Anti-horário retardado e anti-horário acelerado. E se eu tiver o ômega para baixo, né? Então, ômega para baixo é sempre horário, alfa estando para cima no sentido oposto, movimento retardado. E ômega para baixo e alfa para baixo é um movimento horário, só que do tipo acelerado, né? Os dois aí estão na mesma direção e sentido. Essas são as quatro possibilidades que a gente pode ter, né? Dos vetores ômega e alfa na classificação dos movimentos. Anti-horário retardado, anti-horário acelerado, horário retardado e horário acelerado. É igual ao que a gente tinha na cinemática linear, né? Então, ali, só que eram vetores velocidade linear e aceleração linear, no caso. E eu tinha, né? Movimento progressivo acelerado ou retardado e movimento retrógrado acelerado ou retardado. Aqui funciona da mesma maneira, só que agora eu estou avaliando o tipo de rotação. Beleza? Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia? Tranquilo? Deu sim, professor. Maravilha! Ok. E a relação vetorial, né? Então, agora, a gente tinha... Opa! O chat ficou grande aqui. Mas a gente tinha uma relaçãozinha de aceleração tangencial, né? Na rotação. Podia quebrar a componente de aceleração em duas, né? Aceleração tangencial e centrípeta. Então, como é que elas funcionam na rotação? No caso aqui, ó, a aceleração tangencial, ela vai acompanhar o vetor velocidade linear. Então, ó, a tangencial, se ela estiver no sentido oposto, né? Do vetor velocidade, eu tenho um movimento do tipo retardado. E se a aceleração tangencial estiver na mesma direção da velocidade linear, eu tenho movimentos do tipo acelerado. E aí, a aceleração tangencial, ela vai ser dada como o produto vetorial do alfa, que é a minha aceleração angular, vezes o raio. Então, se você olhar nesse desenho que está aqui, o meu alfa, por exemplo, está para cima aqui, ó. Esse aqui seria o meu alfa. O raio está aqui, certo? Esse aqui é o nosso R. E a minha aceleração tangencial, ela está para cá. Funciona aí, basicamente, a mesma relação que a gente viu lá na velocidade linear. Então, tem um produto vetorial entre a aceleração angular, o raio, que vai me dar o vetor aceleração tangencial. No caso aqui, eles vão ser, basicamente, ortogonais. Então, esse seno aqui, que é onde eu abro o módulo, né, do produto vetorial, esse seno vai dar seno de 90, que é 1. e aí vai ter apenas a aceleração tangencial igual a alfa R, certo? Perceba que se o meu alfa estivesse para baixo aqui, por exemplo, a minha aceleração tangencial, ela estaria apontando no sentido oposto aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Ela estaria apontando para cá. Justamente aí, por causa da relação, se você fizer o produto vetorial em si, eles continuam sendo ortogonais, entre si, mas aí ela estaria apontando no sentido contrário, porque eu estou freando, a velocidade linear estaria apontando para cá ainda, porque o movimento, o ômega, estaria apontando para cima. Então, o V, ele sempre vai acompanhar o sentido de giro, ele vai acompanhar o ômega. Então, se o ômega está apontando para cima, na rotação anti-horária, o vetor velocidade linear vai estar acompanhando ele. O alfa, esse vai ditar aonde vai estar a minha aceleração tangencial. Na mesma direção, ou contrária ao do movimento. Então, tem que ver aí o que está acontecendo no movimento, para onde estão dispostos os vetores, para aí sim eu estar fazendo uma relação de análise vetorial. Tudo bem, gente? Beleza? Beleza. Certo? Seguindo aqui, então, a nossa aceleração centrípeta, que a gente já tinha visto, ela possui direção e sentido sempre radial para o centro. E aí, ela faz um ângulo de 90 graus com a velocidade linear e com a aceleração tangencial. Então, a minha centrípeta está aqui, sempre radialmente para o centro. E sempre perpendicular à velocidade linear. Aí, nossos ângulozinhos de 90 graus. E também sempre perpendicular à aceleração tangencial. Então, ela faz aí essa relação de perpendicularidade, né? A tangencial está sempre junto com a velocidade. Então, vai depender se o movimento é do tipo acelerado ou retardado. E aí, a centrípeta e a tangencial são sempre ortogonais. Né? Aspeitando essa relaçãozinha aqui, né? A ortogonalidade de novo aqui entre centrípeta e tangencial. A soma, né? Das duas vai me fornecer a aceleração total do sistema. Né? Centrípeta mais tangencial. E o módulo delas, né? Vai ser dado aí justamente pelo módulo do vetor. Soma ao quadrado de cada componente, né? E aí, se eu tiro a raiz quadrada, eu encontro a minha aceleração total. Então, essa é a nossa análise vetorial aí da aceleração. Só para falar da centrípeta, né? Eu posso escrever a centrípeta de duas maneiras diferentes, né? Na verdade, três maneiras diferentes. A gente viu aí na aula de movimento circular uniforme que ela é escrita como v quadrado sobre r. Só que o v, a gente viu agora há pouco, que ele pode ser escrito como ômega r. Então, se eu substituo o meu v por ômega r, ficou ômega r ao quadrado, né? Então, ômega quadrado r quadrado, posso cancelar um r aqui, a minha aceleração pode ser escrita como ômega ao quadrado r. Essa é uma maneira aí de calcular o módulo da aceleração centrípeta via velocidade angular. Se eu tiver aí com os produtos vetoriais, né? Então, a minha aceleração centrípeta, ela é um duplo produto vetorial, né? Ômega vetor, ômega vetor r, né? Uma vez que esse ômega vetor r pode ser o meu v, eu posso escrever ela também como sendo, aqui está invertido, né? Não pode inverter a relação aí. Isso aqui é ômega vetor v, né? Posso escrever ela dessa maneira aqui também. Então, fica aí as relações vetoriais para aceleração centrípeta. Pode ser escrita de três maneiras. V quadrado sobre r, ômega quadrado vezes r e ômega vezes v. Essas são aí as fórmulas da nossa aceleração centrípeta. Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilos? No movimento circular, eu vou voltar aqui no slide, só para a gente fazer uma análise aqui, pontual, né? Mas olha quantos vetores eu tenho aqui, ó. Ômega, alfa, são dois, né? Aceleração tangencial, aceleração normal, que é a centrípeta, já são quatro. Aceleração total, cinco. O raio, seis. E velocidade linear, sete, né? Então, numa análise de rotação, né? Envolvendo aí movimento acelerado ou retardado, são sete vetores a serem considerados. É um bagulho bem complicado, né? Não é muito trivial, não. Então, aí tem bastante vetor envolvido, né? Na nossa análise. Logicamente, aí que se eu tiver sempre no plano, né? Essas coisas aí ficam mais simples de serem visualizadas, tá? mais no espaço, aí sete vetores e todos eles aí, né? Com relações de produto vetorial entre si. Então, é um pouquinho complicado mesmo. Beleza? Tudo bem, galera? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Ok. Vamos ver algumas aplicações, então. Vamos lá. Então, casos especiais. Se eu tenho engrenagens, né? Então, como é que funciona aí para a associação de engrenagens, por exemplo, né? Então, nesse caso, perceba que nesse ponto de contato aqui, ó, as engrenagens, né? Uma gira para cada lado, né? Para que eu mantenha aí as engrenagens, né? O meu sistema funcionando. Então, a propriedade é que as velocidades lineares são iguais em módulo no ponto de contato, né? Então, a velocidade linear aqui, ó, V1 da engrenagem 1 é igual à velocidade linear da engrenagem 2 aqui, No ponto de contato, né? Justamente aí que se eu tiver velocidades lineares diferentes, né? Eu posso ter patinando, né? Uma engrenagem aí pode patinar em relação a outra e pode acabar dando pau em toda uma linha de produção, por exemplo. E a partir dessa propriedade, né? Eu tenho aí que V1 é igual a V2, então, ω1R1, né? Uma vez que V é igual a ωR, né? Então, ω1R1 é igual a ω2R2, né? Então, eu consigo resolver o problema, né? A partir dessa maneira. E aqui também, né? Vale a propriedade que as acelerações tangenciais também são iguais, né? A aceleração tangencial de 1 é igual à aceleração tangencial de 2, né? Então, as relações lineares aí, elas são aí praticamente as mesmas, né? Em módulo, né? Lembrando aí, porque se eu pegar vetorialmente, né? Em vetor, os vetores velocidade vão ser direção e sentido diferente, né? Mas em módulo, eles vão ser iguais aí ao longo do movimento, tá? Então, com as acelerações tangenciais iguais, né? Então, eu vou ter aqui o caso de α1R1, α2R2, né? Lembrando aí que a nossa aceleração tangencial pode ser dada como αR, né? Lembrando sempre aí, né? O raio fazendo a conexão entre a variável linear e a variável angular. Então, sempre quando você for resolver exercícios de engrenagem, né? Lembrem aí dessa propriedade. Velocidades lineares iguais e a aceleração tangencial igual também. Outro caso de aplicação são aí correias, polias e rolamentos, né? Então, funciona basicamente da mesma ideia, né? A velocidade linear ela tem o mesmo módulo ao longo da correia, né? E a aceleração tangencial também tem o mesmo módulo ao longo da correia. É o caso da bicicleta, né? Pessoal que anda de bicicleta aí, você percebe que tem uma coroa, né? Com raio maior aqui, né? E uma catraca com raio menor, né? Então, essa coroa ela tem uma velocidade angular aqui chamar aqui de A, né? E a catraca tem uma velocidade angular de B. Então, o que acontece na hora que a minha velocidade linear, né? Que é a velocidade aí com que a correia tá deslizando, né? Ou andando entre as engrenagens, ela é constante. Então, olha só, se a engrenagem A tem um raio grande, a velocidade angular dela é pequena. A engrenagem B, que é a catraca, né? Tem uma velocidade angular grande e um raio pequeno. Então, pra quem anda de bicicleta, vocês já perceberam, né? Que pra cada volta que a coroa dá, a catraca dá mais e mais voltas, né? É justamente aí essa relação, né? Entre coroa e catraca. O mesmo vale pra aceleração tangencial, né? Aí, valendo alfa A, R, A, alfa B, R, B. Então, fica aí o funcionamento da bicicleta também como caso especial, né? De... da nossa relaçãozinha. Então, quando você troca de marcha, né? Principalmente nessas bicicletas de marcha, né? Você tá justamente aí mudando, né? A relação da... O quão difícil é você aumentar a velocidade linear, né? Você muda de coroa, muda de catraca, né? Então, você tá mudando ali a proporcionalidade, né? Entre as relações de raio e velocidade angular de cada uma. É por isso que você vai aumentando as marchas, né? Isso aí vai ficando cada vez mais pesado, né? Pra tá pedalando aí. Tudo bem? Beleza? Pegaram a ideia, gente? Tudo certo? Sim, sim. Tranquilo? Existe toda uma física na bicicleta, né? Aí também, né? Em relação às marchas aí. Tem gente que é raiz, né? Que gosta de andar de bicicleta sem marcha, né? Mas aí dói as coxas, né? Subida, descida aí. Fica... Você chega na subida, a pessoa tá empurrando a bicicleta na subida, né? Porque a gente não consegue pedalar depois. Aqui em Rio Claro tem muito disso. Vocês que não viveram ainda aqui o curso por si só, né? Na maneira presencial, mas... Funciona dessa maneira. Você vê muita gente empurrando a bicicleta na subida, né? Muita gente usa aquelas bicicletas golfinho, né? Aqui em Rio Claro, aqui, que não tem marcha. Então, o povo empurrando a bicicleta na subida. Um outro caso especial, né? É o caso aí de mesmo eixo de rotação, né? Então, imagina que você tem aí dois discos, né? E eles estão passando pelo mesmo eixo. É como se fosse um halter. Não dá para andar sem marcha, não, né? Então, você tem aqui justamente esse mesmo eixo, né? Então, o que acontece? Se eles estão no mesmo eixo, significa que a velocidade angular para os dois é igual agora, né? Porque o eixo de rotação é o mesmo. Então, para ambos os discos, velocidade angular igual e aceleração angular também igual. Aí, agora, muda a propriedade, né? No caso da engrenagem e no caso da correia, as velocidades e acelerações lineares eram iguais. Aqui não. Aqui, como é o mesmo eixo de rotação e o eixo de rotação define os vetores ômega e alfa, aí sim eu tenho o mesmo ômega para os dois discos e o mesmo alfa para os dois discos. E aí, lembrando das variáveis, né? Então, a aceleração tangencial é alfa r, né? Então, eu posso escrever aí que o meu alfa ele é a aceleração tangencial sobre o raio, né? Então, eu vou ter aqui a aceleração tangencial sobre o raio A é igual à aceleração tangencial sobre o raio B. E para o ômega, né? Basicamente, a mesma ideia, né? O nosso ômega V é igual a ômega R. Então, o nosso ômega é igual a V sobre R. E aí, fica VA RA é igual a VB RB. Então, exercícios desse tipo, né? De mesmo eixo de rotação a gente resolve dessa maneira aqui. Certo? Então, são esses casos especiais aí de aplicações, né? Inclusive, Henrique você que estava tentando resolver já os exercícios semanais aí por antemão você tem que aplicar essas propriedades aqui para resolver engrenagens e para resolver o outro exercício lá de mesmo eixo de rotação. Beleza? Certo, galera? Tranquilo? Dúvidas? Tudo bem, professor. Ok. E aí, só para a gente chegar aqui, né? As equações de movimento, né? Isso aqui a gente já tinha visto lá Oh, meu Deus! As engrenagens não estão no mesmo eixo de rotação? Não, não estão no mesmo eixo engrenagem, não. Não, assim, eu tinha visto essas coisas eu só não tenho a mesma ideia o que fazer. Não, o eixo de rotação lembra que o eixo ele está apontando perpendicular à rotação. Então, por exemplo, aqui se essa engrenagem ela está girando para cá certo? No sentido horário significa que o meu vetor ômega ele está apontando para dentro aqui perpendicular então o meu ômega aqui seria um ômega por exemplo de menos K está apontando para dentro está dentro do plano e esse outro ômega também está girando no mesmo sentido então ômega é de novo de menos K certo? Se eu tiver engrenagens acopladas aí a coisa muda porque uma delas está girando no sentido horário então o eixo de rotação aqui está apontando para dentro então um ômega de menos K e a outra está girando no sentido anti-horário então o anti-horário seria um ômega de mais K o vetor o eixo de rotação passa no meio da engrenagem ele está saindo do plano aqui então ele está apontando para fora da tela então o eixo o eixo de rotação é sempre perpendicular ao plano de movimento certo? Aí vai depender do sentido se ele é horário ou anti-horário então ele pode sair ou entrar do plano de movimento se a engrenagem é acoplada uma cada uma está em uma direção num sentido diferente na verdade então uma horário outra anti-horário se eu estou por exemplo no caso aqui da bicicleta as duas estão girando basicamente no mesmo sentido beleza? tudo bem? pegou a ideia? Henrique? beleza? é... não professor não não o que ficou de dúvida? diga olha o exemplo do disco aqui vamos lá vamos desenhar um disco aqui o eixo de rotação de um disco ele não passa no meio aqui? sim ou não? sim não é? então se ele está girando para cá ele está girando aqui no sentido que é anti-horário então o meu ômega o vetor ômega ele aponta para cima aqui ele aponta na direção do eixo aqui de j positivo então o ômega está no eixo de rotação quem define o ômega é o eixo aonde está o eixo de rotação aqui das engrenagens? no centro delas no centro mas ele está passando entrando e saindo do plano atravessando aqui a engrenagem ele entra aqui e ele entra aqui então esse é o eixo de rotação então a partir desse eixo eu preciso ver qual é o sentido de rotação da engrenagem eu uso a regra da mão direita aqui então se ela rotaciona no sentido horário está vendo minha mão aqui no vídeo? sim? não se ela rotaciona no sentido horário meu polegar aponta para dentro e os meus dedos aqui estão apontando no sentido horário então o meu ômega é negativo aponta para dentro do plano do papel se ela rotaciona no sentido anti-horário olha os meus dedos aqui no sentido anti-horário o meu polegar está apontando para mim para fora do plano do papel então ele é positivo então quem define o ômega é o eixo de rotação o eixo é sempre perpendicular ao longo do movimento de rotação tudo bem? não era nem essa parte era conta mesmo que eu não consegui fazer é porque você tem que usar essas relações aqui olha só olha o nosso ômega aqui ômega de t ômega zero mais alfa t mas se não me engano ele fala que o movimento é uniforme o movimento é uniforme você usa aqui ômega de t teta zero mais ômega t certo? vamos fazer um exemplo aqui de exercício vai ficar mais claro antes de a gente fazer exercícios só lembrando aí as relações entre as variáveis lineares e angulares sempre é o raio fazendo a conexão então deslocamento linear s, r, teta raio, conexão velocidade linear v igual a ômega r raio fazendo a conexão aceleração tangencial alfa r de novo aí o raio fazendo a conexão aceleração centrípeta ômega quadrado r ou v ômega e aceleração tangencial raiz quadrada de aceleração total na verdade tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado tirada raiz quadrada então essa é a nossa relaçãozinha aí dos movimentos das equações entre as variáveis vamos fazer exemplos aqui para ver se a gente pega a ideia então vamos lá uma pedra de amolar sabe o que é uma pedra de amolar o famoso esmeril de oficina mecânica gira com uma aceleração angular constante 0,35 radianos por segundo ao quadrado no instante t igual a zero a pedra tem uma velocidade angular ômega zero menos 4,6 radianos por segundo e uma reta de referência traçada na pedra está na horizontal na posição angular teta zero igual a zero então ele está te fornecendo alfa ômega zero e teta zero e aí ele pergunta em que instante após o tempo zero a reta de referência está na posição angular cinco radianos ou cinco revoluções né quanto? deu aí cinco voltas letra B descreva a rotação da pedra de amolar entre os tempos zero e 32 segundos e letra C em que instante tempo a pedra de amolar para momentaneamente tá então vamos lá primeiro ele quer saber qual é o tempo para cinco voltas ou seja cinco revoluções né cinco voltas então primeira coisa que eu preciso fazer ó cinco revoluções são dez pi radianos na verdade ok então uma volta né um rev dois pi então temos aí que cinco rev dez pi né apenas aí uma relação de proporção e aí eu vou usar a equação do sorvetão só que para ângulos né que é essa equaçãozinha que está aqui ó ó como é o movimento que tem aceleração teta de t teta zero mais ômega zero t mais alfa t quadrado sobre dois então usando essa expressão né ó teta menos teta zero ômega zero t mais meio de alfa t quadrado né o teta menos teta zero é justamente aí o meu deslocamento que são os dez pi radianos o ômega zero tá aqui ó menos quatro ponto seis t e a minha aceleração foi dada no problema né trinta e cinco zero trinta e cinco radianos por segundo ao quadrado isso daqui é uma equação de segundo grau no tempo né então eu tenho tempo aqui e eu tenho tempo ao quadrado aqui resolvendo essa equaçãozinha de segundo grau a gente vai chegar num tempo de trinta e dois segundos tá eu não resolvi a equação de segundo grau aqui é só aplicar a formulinha de Bhaskara né e a gente chega aí em tempo trinta e dois segundos certo na letra B ele pede pra gente descrever o movimento como é que eu vou descrever o movimento então ele tá dizendo pra mim ó que o teta zero é zero então no início ele tava ali coincidindo com o eixo da reta de referência da posição angular zero só que o que acontece o meu ômega zero ele é negativo e o meu alfa ele é positivo então perceba que eles estão com sentidos opostos então eu tô naquela casa de análise de movimento né aonde alfa e ômega estão em sentidos opostos se o alfa é positivo né ele tá girando aí no sentido anti-horário se o meu ômega inicial é negativo ele tá girando no sentido horário só que o que acontece o meu alfa sendo positivo e o ômega sendo negativo ela começa a girar no sentido horário né como a aceleração tá no outro sentido ela vai parar e depois ela começa a voltar no sentido contrário né então eu tenho aqui que a posição inicial entre os sinais de velocidade angular de aceleração angular significa que a roda vai girar cada vez mais devagar no sentido negativo até que ela para momentaneamente e em seguida começa a girar no sentido positivo das coisas deixa eu achar um disco aqui um pedaço de disco alguma coisa circular na minha bagunça aqui de material de aula achei olha só vamos lá interromper o compartilhamento então tá aqui o nosso disco é aquela molinha que eu uso para aulas aí de força elástica então esse disco tá aqui então ele tá girando no sentido horário certo aí ele vai girando cada vez mais devagar 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 até que ele para e aí ele começa a acelerar para girar no sentido anti-horário certo é isso que tá acontecendo então ele vem parou e aí começa a acelerar para girar do outro lado é isso que acontece aí nesse tipo de movimento justamente porque no início ômega e alfa estão com sinais contrários tudo bem? beleza? sim professor tranquilo galera pegaram a ideia? deu para entender o tipo de movimento que tá acontecendo? ok beleza e no item C agora ele pede aí porque a gente calcule o tempo que a pedra para momentaneamente qual é o tempo da inversão do sentido de movimento? então vou usar a expressão do meu ômega ômega de T é igual a ômega zero mais alfa T então quando a pedra vai parar inverter o sentido de movimento esse cara aqui é zero o meu ômega de T a aceleração é constante o ômega zero que eu tenho é só encontrar o tempo isolando o tempo na jogada ômega menos ômega zero dividido por alfa o ômega zero certo? menos com menos aqui vai dar positivo uma vez que o ômega zero é negativo dividido por zero é 35 eu vou ter um tempo aí de 13 segundos então em 13 segundos ela vai parar no sentido horário e aí ela começa a acelerar no sentido anti-horário aí beleza? essa é a ideia do exercício aí tranquilo? tudo bem? beleza? vamos fazer mais um exercício aqui então vamos lá você está em um rotor brinquedo de parque de diversões que é o cilindro giratório vertical já foram nesse brinquedo? já foram no rotor? não? não nunca foi vocês nunca foram nesses parques aí que você paga 10 reais do passaporte aí e fica ali brincando o dia inteiro lá quando vocês eram mais jovens? vocês são jovens já foi da hora hein, professor? né? esses parques aí é que você compra o passaporte lá já com um atestado de óbito junto já, né? se acontecer alguma merda ali já está ali já vem com um seguro junto, né? então né? tem que vir junto com o seguro de vida acoplado ali ao passaporte mas o rotor ele é basicamente é um brinquedo que você fica de costas ali e ele começa a girar né? e aí a aceleração centrípeta te joga pra trás né? ali a força de reação te gruda na parede né? pra você ficar girando ali né? dá até mas agora eu vou voltar de vomitar né? então é bem legal o brinquedo bem física é parque de diversões é tudo relacionado né? então vamos lá você está operando um rotor é você o operador do rotor é você que está brincando ali no brinquedo e percebe que um ocupante está ficando aflito ou seja tem um jovem ali quase engorfando nas pessoas né? você não quer ter que limpar o brinquedo depois né? então o que você vai fazer? você vai diminuir a velocidade angular do cilindro né? então você vai diminuir a velocidade de 3.4 radianos por segundo pra 2 radianos por segundo né? então essa é a redução de velocidade só que essa redução de velocidade ela acontece em 20 voltas ok? com uma aceleração angular do tipo constante o ocupante é obviamente mais um homem de translação do que um homem de translação de rotação né? ele gosta aí de andar em linha reta do que rotacionar vamos lá item A qual é a aceleração angular constante durante a redução de velocidade e no item B em quanto tempo ocorre a redução de velocidade? tá? então tá aqui ó eu vou usar as equações de movimento né? então eu vou usar o meu ômega de t ômega zero mais alfa t certo? por quê? porque eu tenho as duas velocidades né? esse cara eu conheço aqui ó que é minha velocidade final 2 radianos por segundo e o ômega zero eu conheço também que é minha velocidade inicial 3 radianos por segundo né? eu não conheço o alfa e eu não conheço o tempo são duas incógnitas aí pra resolver esse probleminha certo? eu posso brincar né? aqui ele fez eu copiei do livro aqui eu peguei do livro o exercício ele fez uma manobra aqui pra chegar na equação do Torricelli né? então ele pegou o tempo dessa expressão substituiu na equação da posição né? do sorvetão aqui e vai encontrar basicamente a equação do Torricelli né? que é o nosso ômega final ao quadrado é igual ômega zero ao quadrado mais dois alfa delta teta então o que você pode fazer né? aqui ele deduziu a equação tá aqui a nossa equaçãozinha do Torricelli né? alfa é igual a duas vezes delta teta ômega zero ômega quadrado menos ômega zero ao quadrado é basicamente a equação do Torricelli porque aí você tem todo mundo né? o seu ômega zero ômega zero não né? o ômega final são os dois radianos por segundo o ômega zero que é a velocidade inicial angular ele é ali o 3.4 teta menos teta zero são 20 revoluções né? 20 revoluções são aí 20 vezes 2π certo? que vai dar aí aproximadamente né? 125.7 radianos né? lembrando aí que 2π é 6.283 né? quando você multiplica por 20 né? isso aí vai dar 125.7 radianos fazendo essa continha você vai chegar que a sua aceleração é menos 0.0 301 radianos por segundo logicamente que a aceleração angular tem que ser negativa porque eu estou reduzindo a velocidade né? eu estou passando de 3.4 para 2 radianos por segundo que é a velocidade aí do rotor então a aceleração tem que realmente ser negativa e agora que eu com a aceleração angular eu posso substituir no tempo né? a partir aí da expressão da velocidade e aí ela fica ω menos ω a 0 sobre α né? então 2 radianos por segundo menos 3.4 radianos por segundo dividido por menos 0.0 301 meu tempo vai dar 46 segundos e meio 46 segundos e meio o cara já agorfou já vomitou já cagou nas calças já fudeu com tudo brinquedo já né? 46 segundos e meio não dá pra fazer nada né? então o cara já passou mal ali beleza? tudo bem galera? ficou alguma dúvida aí? tudo certo? né? tadinho do jovem né? a gente quer se divertir e acaba passando mal né? menos pro cara que passou mal né? exatamente o cara vai lá o cara vai no Hopi Hari vai nos brinquedos lá e aí chega no meio do negócio lá come aqueles lanches né? come aquele combo lá hambúrguer triplo com extra cheddar cremoso toma um litro de refrigerante mais a batata frita chuchada na maionese lá e depois vai nos brinquedos que viram de ponta cabeça tá na cara né? que vai passar mal né? é óbvio não precisa nem nem ser evidente aí pra saber que o jovem vai passar mal né? depois de comer aí um monte de coisa vamos fazer mais um exercício aqui então vamos lá recebemos a missão de projetar um grande anel giratório de raio 33.1 metros igual a grande roda de Pequim a maior roda gigante do mundo os passageiros vão entrar por uma porta situada na parede externa do anel e ficarão encostados na parede interna decidimos que no intervalo de tempo zero até tempo 2.3 segundos a posição angular teta de t de uma reta de referência do anel será dada por c t ao cubo né? aonde c é uma constante que vale aí 6.39 10 a menos 2 adiando por segundo ao quadrado após o instante t igual a 2.30 segundos a velocidade angular será mantida durante o passeio depois que o anel atingir a velocidade angular máxima o piso do anel será baixado mas os passageiros permanecerão no mesmo lugar como se estivessem colados na parede interna do anel determine para o instante tempo 2.3 segundos a velocidade angular ômega a velocidade linear v a aceleração angular alfa e a aceleração tangencial a aceleração radial e a aceleração total dos passageiros né? Ou seja ele quer que você ache tudo aí né? em relação ao problema tá? Então basicamente é ele descreveu uma situação aí né? um pouco complexa aí cheia de detalhes mas é basicamente acontece quando você está entrando numa roda gigante né? já entraram de roda gigante já? o que acontece quando você entra numa roda gigante? né? quando você entra ela está ali paradinha bonitinha né? só que depois que você entra depois que que o próximo que ele dá uma subida né? para a próxima pessoa entrar enquanto ela está nessa subida né? ela está no movimento acelerado né? então ela vai ali até que todos os passageiros entrem né? em todas as cabininhas ali ela vai estar no movimento que é do tipo acelerado né? em pedaços né? ela acelera e para aí a pessoa entra aí ela acelera e para a pessoa entra enquanto isso você vai subindo 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 ok? até que a roda fique cheia né? aí ela fica girando com velocidade constante né? a não ser que o operador da roda aí seja um pouco maluco mas a ideia é justamente essa e aqui a gente tem justamente esse conceito aí né? ele está me dando né? a função da variação da posição angular com o tempo né? enquanto a roda ali está aumentando de velocidade para que eu gire a próxima cabininha né? para que a próxima pessoa entre então é o intervalo de tempo aí é de 0 a 2.3 segundos né? que é justamente o intervalo de tempo que demora para você sair né? até chegar na altura que vai entrar a próxima pessoa na cabine né? essa é a ideia que ele quer aí a partir desse instante né? ele quer que a gente calcule quem é ômega quem é V quem é alfa quem é aceleração trajecial alteração radial e aceleração total dos passageiros tudo bem gente? pegaram a ideia? todo mundo entendeu o que ele está pedindo aqui? sim sim né? só faz sentido porque já andou de roda gigante né? porque se ele não andou de roda gigante aí você não não pega o traquejo aí né? do andar e parar subir e parar subir e parar né? até que todas as cabininhas aí estejam ocupadas então vamos lá se ele me deu a expressão do teta né? então aí o teta de t é c t ao cubo né? esse c aqui é uma constante então uma constante t ao cubo então eu vou calcular o ômega então o ômega d teta dt é apenas a derivada né? então derivando vai ficar ct ao cubo derivada né? derivada a regra do tomba aí o 3 cai fica 3 ct quadrado substituindo os valores né? então o tempo na verdade é 2.2 segundos né? não é 2.3 não aqui está calculando para 2.2 então 3 vezes a constante né? a constante está aqui ó 6.39 10 a menos 2 o tempo 2.2 segundos né? o tempo é ao quadrado fazendo essa continha aqui o ômega está valendo 0.928 radianos por segundo né? então só substituir derivou e substituir o tempo ok? agora ele quer que a gente calcule a velocidade linear né? o nosso v igual a ômega r então eu vou calcular eu tenho o raio certo? está aqui o raio 33.1 metro certo? eu nem precisaria estar calculando aqui o 3 ct quadrado né? porque ele é o ômega eu já calculei ele aqui embaixo né? toda essa parte que está aqui ó é o meu ômega que vale aí esse 0.928 multiplicando isso por 33.1 a gente vai chegar com a velocidade linear é 30.7 metros por segundo é bem rápido né? estou andando aí quase sem multiplicar por 3.6 mais de 100 km por hora né? quase aí então é bem rápido certo? uma roda gigante de 30 metros de altura né? puta que pariu beleza? tudo bem por enquanto galera? tranquilo aí agora as outras variáveis né? para calcular então a aceleração angular d ômega dt vou derivar a velocidade angular né? então a velocidade angular que eu tinha calculado era 3 ct quadrado derivando né? o 2k multiplicando a regra do tomo 6 ct então 6 que multiplica a minha constante né? que multiplica aqui o tempo 202.20 segundos né? isso aqui vai dar 0,843 radianos por segundo ao quadrado isso aqui é o nosso alfa para achar agora a aceleração tangencial né? então a aceleração tangencial é sempre aí alfa r né? o alfa aí é dado por 6t 6ct né? então todo esse cara que está aqui é o nosso alfa já foi calculado no item anterior né? que é aí o nosso 0,843 multiplicado pelo raio 33,1 metros a minha aceleração tangencial vai dar na ordem aí de 27,9 metros por segundo ao quadrado essa é a parte tangencial da aceleração falta agora achar a aceleração radial que é a centrípeta e a aceleração total dos passageiros então para a aceleração radial né? que é a centrípeta eu vou usar ômega ao quadrado vezes r né? então está aqui o meu ômega ômega ao quadrado e aqui está o raio então ômega ao quadrado da 9 ct quadrado t à quarta r né? poderia pegar direto o valor de ômega né? então está aqui o nosso ômega ao quadrado todo esse termo está aqui aqui está o valor do raio fazendo a continha né? isso aqui vai dar 28,5 metros por segundo ao quadrado essa é a nossa aceleração centrípeta né? a parte radial para achar a aceleração total né? basta eu fazer aí a somatória dos módulos né? a raiz quadrada do módulo ao quadrado de cada componente então centrípeta ao quadrado que é a radial mais tangencial ao quadrado né? tirada a raiz né? então fazendo a continha vai dar aproximadamente 40 metros por segundo ao quadrado né? essa é a minha aceleração total que ele está pedindo e aí ele só faz uma análise aqui em relação ao módulo ângulo né? qual que é o módulo da aceleração aqui ó então a tangente né? tangencial tangente de teta né? tangencial por centrípeta tangencial está para cima eu estou subindo né? na roda gigante a centrípeta sempre radial para o centro então a tangente do ângulo teta tangencial por radial né? calculando aí os valores 6 ctr por 9 c quadrado t a quarta r isso aqui vai dar ele fez com os valores aqui né? de tempo de constante mas só que é só substituir os valores né? uma deu aqui 28,5 e a outra tinha dado 27,9 né? então na verdade ele é 28,5 e aqui vai dar 27,9 né? calculando o arco tangente aqui desses valores certo? isso aqui vai dar 44,4 graus né? a tangente vai dar próxima de 1 né? aqui ó 27,9 dividido por 28,5 isso aqui dá próximo de 1 tangente de 1 é 45 né? então aqui tá dando 44,4 graus aí a angulação né? do meu vetor aceleração total beleza maravilha jovens tudo certo? ficou alguma dúvida? maravilha tudo certo beleza ok aqui estão os exercícios de frequência semanal então certo? fica aqui aqui eu tô dando a resposta de cada de cada um deles certo? só lembrando que os eixos estão definidos assim né? tô definindo o eixo das engrenagens né? olha só x y e z né? z é o eixo da rotação de cada engrenagem tá? então eu tô te dando o raio de cada engrenagem certo? ambas estão em repouso né? então você tem aí ómega 0 a igual a 0 ômega 0 b igual a 0 certo? a engrenagem a começa a acelerar de maneira uniforme a aceleração uniforme né? ó Henrique então você vai usar aqui a equação ômega a de t é igual ômega 0 a mais alfa a t certo? maneira uniforme no sentido horário e atinge frequência de rotação de 150 rpm em 5 segundos então você tem que o seu ômega a de 5 é quem? 120 rpm transforma rpm aí pra radianos por segundo né? aqui tá tudo resposta em radianos por segundo e aí você encontra quem que é a aceleração angular certo? eu tinha feito terça-feira eu tinha colocado naquele que fala que a aceleração angular é 2π frequência e o 120 é rpm não não isso é ômega é ômega isso? é 2π frequência não é a aceleração angular? oi? ômega não é a velocidade angular? é também então por que que não vai dar certo? dá certo sim você vai estar aqui esse cara as relações eu comentei na terça-feira que as unidades de medida eram as mesmas se você pegar aqui ômega ela é 2π vezes a frequência a frequência não é 1 sobre segundo 2π não é radianos só que radianos por segundo então tá certo a unidade de medida continua sendo a mesma a frequência ela é unidade de velocidade angular porque radiano é um número adimensional então se eu falo rotações por minuto rotações é eventos rotação não é unidade de medida e por minuto eu posso passar por segundo então é unidade de evento por unidade de tempo que continua sendo aí unidade de frequência 1 sobre tempo o inverso do tempo ou segundos a menos 1 a ideia que você tem que fazer aqui é o seguinte tem que transformar o 120 transforma o 120 ok multiplica ele por 2π divide por 60 e joga na equação aqui joga pra 5 segundos esse cara aqui é 0 mesmo e aí você tem aqui dividido por 5 você vai encontrar que o alvo quanto vale aqui o ωA pra tempo 5 segundos tudo bem na verdade você vai encontrar o ωA multiplicando 120 aqui por 2π dividido por 60 e depois divide por 5 isso aqui vai dar menos 08π porque ele está girando aí no sentido horário negativo porque é horário tudo bem certo e aí você tem o seguinte como no ponto 5 segundos as velocidades lineares vão ser iguais então você vai fazer aqui VA é igual a VB aí você consegue encontrar quem que é o ωB final que você vai ter aqui ωB RB ωA RA isso aqui pra tempo 5 segundos esse cara você conhece são os raios o ωA você conhece que você acabou de encontrar aqui da equação de cima e aí você tem o seu ωB com o ωB de 5 segundos você vai lá e faz ωB de tempo é igual ω0B mais αB do tempo certo substitui pra 5 segundos que é o tempo aqui que fica constante e aí você encontra quem que é o ωB beleza mais dúvidas me escreva depois aí no nosso grupo de whatsapp ou mensagem privada que eu ajudo tem mais um exercício aqui também pra fazer esse exercício aqui é um de mesmo eixo de rotação então lembrando aqui o ômega é o mesmo pros dois discos então é a partir dessa propriedade que você resolve tranquilo galera beleza você já vai postar a lista 5 e 6 vou tentar colocar já beleza se não conseguir colocar agora até o final do dia eu coloco beleza tranquilo professor até terça então falou então galera um abraço tudo de bom e até semana que vem valeu 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 Tchau, tchau.